Resumo da novela, Rebelde, capítulo de terça, de 10 de outubro de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Rebelde, capítulo de terça-feira, 10 de outubro de 2023. O professor Henrique diz a Pascoal, e ao senhor Mendiola, que renuncia ao cargo sem exigir nenhuma indenização, se em troca não expulsarem nenhum dos bolsistas. O professor Henrique conversa com os alunos, e diz que recebeu uma proposta melhor de outro colégio, e decidiu acertar pois precisa pensar em seu futuro. Roberta e Miguel não escondem seu descontentamento e perguntam ao professor, se suas aulas sobre ética e valores morais eram apenas uma encenação. Leon pergunta ao professor Pascoal, se ele está sabendo, que os alunos do colégio, fazem parte de um grupo musical chamado RBD, e que os mesmos vão fazer um sol. Ele exige que se verifique o nome dos integrantes, e que os mesmos sejam castigados. Pascoal diz a Diego, que seu pai quer saber os nomes de todos os integrantes da banda. Tomás, Giovanni e Diego conseguem, com mentiras, levar Roberta até a casa de Simão, para provar que ele a engana pois já está casado. Furiosa, Roberta acusa Diego de ter preparado uma armadilha, e que foi até capaz de pagar uma mulher, para se fazer passar por esposa de Simão. Alma pede a Diego, que lhe diga se é verdade, que Simão é casado, ou se fez isso para separá-lo de Roberta. Diego responde que ele não só, e casado como também tem um filho. Roberta comenta com os colegas da banda, que Pilar lhe disse, que Diego vai revelar a Pascoal, o nome dos integrantes do grupo. O professor Henrique tenta dar sua aula, mas é desprezado por todos os alunos exceto Lupita. Maíra sugere ao professor Henrique, que converse francamente com seus alunos e esclareça com eles todas as dúvidas. Henrique responde que prefere ver seus alunos chateados, do que vê-los tristes. Alma flagra Simão com um bebê nos braços. Ele explica que teve um relacionamento do qual nasceu seu filho, e que, apesar de não ter se casado com a mãe da criança, assume toda responsabilidade como pai. Alma exige que ele esclareça sua situação com Roberta o mais rápido possível. Mia recebe de Gastão, um envelope onde constam informações sobre Miguel. O professor Pascoal critica os alunos por terem formado, um grupo musical e comunica, que todos os integrantes da banda serão expulsos. Roberta reage, diz que está claro, que o colégio parece uma prisão, mas não acha justo, que a direção queira interferir, no que eles fazem em seus dias de folga. Mia, chorando conta ao pai que Miguel quer, se vingar deles porque seu pai morreu depois de ser mal sucedido nos negócios. Franco investiga o caso e descobre, que o responsável foi seu irmão, Carlos e que por causa de sua irresponsabilidade eles também estiveram à beira da falência. Gastão pede a Franco autorização para cuidar de Mia, e não permitir que Miguel se aproxime dela. Franco acredita que Miguel é um bom rapaz e incapaz de fazer mal a alguém. Mia diz a Miguel, que já sabe que ele quer, se vingar dela e de seu pai e explica, que o responsável pelos negócios mal sucedidos de seu pai foi seu tio, Carlos. Miguel responde que não interessa se foi Carlos ou Franco, e sim que um colo que se foi o responsável pela morte de seu pai. Música 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 Música